será o que vem por aí a criança desmontada em falta só mais 40 só em falta só mais 40 para o negócio ficar bom com certeza vem mais potente mais ignorante está a concorrência pode se preparar porque se não aguentava agora que o negócio vai ficar pior em